Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, um abraço aí pra vocês A Pandora continua dormindo aqui, tirando o cochilo aqui no meu colo, tá? Vou fazer esse vídeo menor, tá? Prometo pra vocês, eu não vou fazer um vídeo aí de mais de 5 minutos Vou fazer um vídeo curto aí, referente a raça Shih Tzu, que eu indico, tá? Que é ideal pra apartamento, não são latidor, não são distraidor de paredes, não são distraidor de móveis São tranquilos, são calmos, tá? E é isso, vou lhe dizer pra vocês aí, duas fatos interessantes sobre a raça Shih Tzu O Shih Tzu, ele é considerado uma das 7 raças mais lindas do mundo E uma outra curiosidade do Shih Tzu Que é o cachorro que mais entende a linguagem de ser humano, tá? A nossa linguagem A maioria das palavras, eles entendem, tá? E isso foi comprovado numa pesquisa americana aí Uma outra hora eu vou deixar aí um print ali do link que eu fiz ali do site Eu deixo no finalzinho do vídeo aí Vou ver se eu encontro aqui no meu celular, que eu devo ter guardado aqui na minha galeria aqui do celular Pra vocês verem ali o nome do link ali, né? Do site E verificar, ler essa pesquisa, que eu achei muito interessante E é isso, pessoal Cada vídeo que eu fizer aí relacionado à Pandora A raça Shih Tzu, ou a outros cachorros aí Eu sempre vou deixar um comentário aí, vou deixar uma dica aí, vou deixar um macete Uma outra dica sobre a raça Shih Tzu A Pandora eu não vou tozar ela, tá? Porque eu acho que o charme do Shih Tzu São os pelos longos A maioria do pessoal que tem Shih Tzu Toza o Shih Tzu, ou Laza Apsu Esses cachorros que tem pelo longo No verão Porque acha que o cachorro vai ficar Vai ficar com muito calor Isso aí é muito falso Não é o pelo raso, ou médio, ou longo Que o cachorro vai sentir menos calor ou mais calor Isso já foi comprovado Tem um site aí que eu pesquisei E vocês olhem no Google aí Sobre isso Que a raça Shih Tzu, Laza Apsu, essa raça de pelo longo Se tosarem eles Desprotege o animal Pessoal, o pelo longo ajuda a proteger o animal Ajuda a proteger o couro deles Eles tem um couro mais fininho Ajuda a resfriar o corpo deles Então assim, um cachorro de pelo raso E outro de cachorro de pelo longo No verão, os dois vão sentir o mesmo calor Tá? E o charme do Shih Tzu é o pelo longo, pessoal É a coisa mais linda Tá? É só tirar 5 minutinhos por dia Nem isso Às vezes não leva nem 5 minutos Pra pegar uma rasqueadeira e um pente E escovar eles uns minutinhos por dia Tá? A pessoa que não tem muito tempo aí Pode escovar um dia sim, um dia não De repente daí o que vai acontecer No dia que for escovar Demorar um pouquinho mais De repente tá começando a criar uns nozinhos ali Pode demorar um pouquinho mais Mas assim, ó Não passa do que 5 minutos Tá? Então assim, ai, não vou comprar cachorro de pelo longo Porque não vou ter tempo pra tá tosando Não vou ter tempo pra tá escovando Pessoal, o cara tira tempo sim Tá? Tira tempo sim pra escovar Tá? É 5 minutinhos por dia Nem isso É muito rápido É muito fácil Como eu já mostrei no vídeo aí É prático É simples É fácil Só tem que ter um cuidado ali Pra não passar na barriguinha deles Nas partes íntimas ali Na região ali do focinho Dos olhos ali E ter esse cuidado aí Pessoal Como eu lhe prometi Pra vocês Não vou passar o vídeo de 5 minutos aí Quem gostou Dê um like aí Um abraço aí E deixe um comentário nas redes sociais aí E deixe seus comentários aí Compartilhe Um abraço Então foi